Música 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 Não dá mais pra viver assim Sem o meu calor Na chama, não tem elimin Você deixou uma aca Que o tempo não vai apagar Beijão, amei No meu quarto, antes de dormir Ainda me pega o amor Pensando em ti, acendo em terceiro Queimando o teu corpo em ti Hoje me quero mais Eu não sei se eu tome Eu não sinto que eu vou de mar Hoje me quero mais Você eu não sinto que eu vou de mar Coração, amor Móvel é que eu a gira Faltam no aviso, amei Chama até que eu sei o meu Hoje eu não sinto que eu vou de mar Você eu não sinto que eu vou de mar Hoje eu não sinto que eu vou de mar Hoje eu não sinto que eu vou de mar E esse é o meu casamento Para casa não vive Chegando mais uma Vai 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 Música 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 É disso em relação ao bebê e a nossa nova temer Já já se vai não, já quer é de sim É da perinha, de urbiquinha, tá peraí até alguém É da perinha, de urbiquinha, tá peraí até alguém This is a baby of a mother That is a baby of a mother This is a baby of a mother O que é isso? 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 O que é isso?